Bom, a Copa do Mundo de Futebol Feminino começa daqui a alguns dias e com a chegada dessa competição, mais uma vez, surgem comparações entre os salários pagos às jogadoras e aos jogadores do masculino que ganham muito mais. Pra comentar aqui com a gente sobre esse tema, a gente chama agora Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. E aí, hein? Dá pra comparar o salário do Neymar com a da Marta? Renata, pela carreira daria, porque a Marta, ela foi seis vezes, meia dúzia de vezes considerada a melhor do mundo. O Neymar não foi nenhuma vez considerada a melhor do mundo. Chegou lá perto, bola de ouro, não sei o que e tal, mas não faturou. Em compensação, pra você ter uma ideia, o salário da Marta é 1% do salário do Neymar. A Marta ganha por ano 2 milhões de reais por ano. O Neymar ganha por ano 50 milhões de reais. A Marta joga no campeonato americano, por um time chamado Orlando Pride, ou Orgulho de Orlando. E todo mundo sabe que o Neymar, que a gente tá mostrando aí, joga num outro time muito rico lá da França, chamado PSG, né? O PSG Paris, o Paris Saint-Germain, que aliás tem um capital árabe fortíssimo. Então, consequentemente, são dois campeonatos muito, 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 muito diferentes. Aí a pessoa diz, não, pera um pouquinho. No campeonato feminino, tem muito pouco investimento. Mas no campeonato masculino, tem muito. Por esse motivo, então, é que o Neymar ganha muito mais. Mas o fato é o seguinte, a hora que a gente sai dos campeonatos e vem aqui para o dia a dia, né? Para olhar outras coisas. Eu tenho uma ideia. Entre os atletas mais bem pagos do mundo, só tem uma mulher. Que é aquela ateliça chamada Serena Williams. Essa daí, que a gente mostra aí, olha aí. Ela, só ela, ela tá em nono lugar, penúltimo lugar. E o Neymar, obviamente, tá lá faturando, graças aí a sua habilidade. Eu vou trazer esse um pouquinho para o Brasil. Qual é? Aqui a gente ainda tá procurando estabelecer aquele decreto recentemente assinado pelo presidente Lula, que aperfeiçoou que salário igual, trabalho igual, tem que ter em todas as empresas. Então, essas pessoas exercem a mesma função e tem que receber o mesmo salário. É novidade? Mais ou menos. Por quê? Isso vem desde a Constituição, da Lei Geral do Trabalho no Brasil, da Consolidação Geral do Trabalho. Vem desde 1942, quando eles dizem, olha, trabalho igual, salário igual. E não dizia se havia diferença entre homem e mulher, mas há, sim, diferença. Tanto que agora nós temos um complemento dessa lei. E esse complemento traz o seguinte, traz uma fiscalização em cima das empresas. E se, porventura, for percebido, foi constatado pela Justiça e pela Procuradoria Geral do Trabalho, de que duas pessoas, uma mulher e uma mulher, exercem a mesma função e o salário dela é menor, uma empresa pode ser multada pesadamente. Então, você veja que vem lá do estrelato, lá do Campeonato Mundial de Futebol Masculino e Feminino, até o dia a dia da nossa realidade. Pois é, uma triste realidade. A gente volta a se falar amanhã, combinado, Heróto? Combinado, Heróto, um abraço aí. Um abraço. Até amanhã.